Oi pessoal, meu Deus, gente, é o Chase Salmano fazendo manobras, olha o que ele tá fazendo, velho O que ele tá fazendo, papai? O que ele tá comemorando? Será que ele tá fazendo algum ritual? Vamos espionar ele, a gente tem que espionar ele pra descobrir o maior segredo do Chase Salmano, Barbie Vem aqui Barbie, vem aqui Barbie Gente, olha ali na frente, tá cheio de Chucho Charles, os três malditos do mal Mas peraí, como que a gente vai pegar o carro e passar por eles? Eles não vão deixar É verdade Gente, eu acho que eu tive uma ideia, a gente vai ter que chegar nos carros, pegar eles e apostar uma super corrida Yeah, mas pra isso Barbie, você vai ter que acabar com o Chase Salmano Não, preparados a apontar, vai família toda Vai Business Gina, vai Barbie Isso Barbie Vamos Jesusroit, eu não gosto do teenage Bom vai ao Chase Salmano A gente... Que carro vovó lá, que cara Terrível Eu vou ganhar uma corrida, eu vou ganhar Cadê você, papai? Esperem por mim Papai A Janete Papai Papai Venha mais pra frente, olha o que eu fiz Babi, vem cá, vamos ver o que o Bebê Aranha acabou fazendo Não, Bebê Aranha, você atropelou a Janete A Janete Eu conheço a Janete Como que a gente pode reviver a Janete levando ela pro hospital? Tadinha Eu acho que ela virou uma filhinha Janete, você tem a possibilidade de fazer os seus últimos pedidos Pra gente tentar te dar um espacinho no céu O que é que você... Eu quero que vocês façam desanimos e mortos Com essa árvore Eu adorei Pedi o deus Janete Mas... Peraí Nós só temos carros Precisamos descolar umas motos então, né? Onde será que a gente vai desenrolar moto aqui nessa cidade sem moto alguma? É verdade Temos um problema Você ainda tem o contato daquele seu ex-namorado, Ken? Eu tenho Me pula, garota Me pula, garota Eu não quero ir lá Eu quero falar Vai, papai Vamos pegar o quê? Vamos pegar o quê? É pra correr de novo Pega o celular dela aí, filho Vê a localização em tempo real da janete Papai, eu peguei aqui Sabe onde ele tá? Aqui, ó Tá marcado Ah, não, não, não Não é aí, não Filha, ele tá lá? Sim, papai Tá anotado bem lá Mas o que ele está fazendo naquele lugar? Babi Sinto lhe dizer que ele está num lugar que não deveria estar O quê? Quer dizer que o quê? Ah, não Mó Chifró você Agora você pode ficar tranquila Que ninguém vai te deter com esse seu lindo par de chifres Parem de mim Olha, papai, esse lugar Ai, ai, ai Peraí, peraí Vai na periferia Que é a periferia de Nova Iguaçu Vai Com quem será que o Ken tá me traindo, gente? Quem? Olha ali Com quem? O Ken tá me traindo O Ken botou silicone atrás Meu Deus Eu sempre quis Eu não deixava O Ken capturou as nossas três motos mais velozes da cidade Meu Deus Gente, olha só Eu preciso descobrir com quem o Ken está me traindo Com quem? Com quem? Ei, quem tá aí? 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 Que bagulho tá sério, velho A gente tem que subir aqui escondido Olha só Eu sei que ele tem umas motos muito potentes A gente vai pegar dele Eu tô ouvindo uma conversa do Ken Ele deve estar dentro dessa porta aqui, ó Vamos ver a conversa Peraí Ele tá falando Ele tá falando alguma coisa sobre silicone Vamos ouvir Gente, vocês ouviram? O Ken tá falando de botar silicone em toda a população da cidade pra iluminar o mundo E a única forma da gente vencer ele é fazendo o maior desafio de moto do mundo Descer um monte de chile de moto Sim Sim A gente precisa Esse daqui é o cirurgião Vamos ver o cirurgião Vamos ver o cirurgião Toma Nossa A Barbie tá bocas, papai Vamos para o monte de chile de moto Bora pro monte de chile de pegar moto E aí Esse é o nosso desafio Até porque, rapaziada A família do Homem-Aranha nunca desiste Desiste E aí Spider-Man Family is the best of one E aí 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 Calma Nossa Ela tocou a Alequina, filho Papai Papai Eu já ouvi dizer que a Alequina é muito querida por aqui Mas agora eu sou a predominante Toma Meu Deus, calma Calma Você não pode ser vivendo com meu papai Ih, olha lá, me quer te acalmar Tá, e agora? Eu te amo Barbie Agora vamos fazer O nosso desafio Pra acabar com você Trilha Trilha de moto Uuuuh Barbie, vamos fazer manobra Barbie Vamos Mas antes da gente começar as manobras Eu vou precisar soltar o som DJ, solta o som Barbie, vamos fazer manobra Ai, eu quero fazer manobra E aí É a cada vez Ah 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 Pega a gato, pega a gato Papai Perdemos as mortes Amamos aqui A baba encontrou a baba é a melhor de todas Sim, eu encontrei Não, ela vai fugir com a boca, papai Não vai fugir Pega ela Não fechem aqui Não, não, não faz isso comigo Vai ficar agora no meio do mato Ah, vocês são nerds, hein Essa garota é impossessiva Vai papai, sobe Bora, amassa Me soltem Olha a baba Olha a baba Conseguimos o desafio Tiramos o silicone das costas Da família aranha Adeu 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 Valeu, tchau Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget